Olá, amigos e amigas da Paradesporto TV. Estamos aqui para mais um programa 15 minutos. Hoje vamos receber o Luiz Alexandre Ventura. O Luiz Alexandre é um jornalista, ele tem um blog, Vencer Limites, que, na minha modesta opinião, é um dos melhores canais de informação sobre as questões da pauta das pessoas com deficiência. Agora, mais recentemente, parece que a temática do blog ampliou um pouco para pautas mais de direitos humanos, enfim, mas continua trazendo informações bem interessantes dessa nossa pauta das pessoas com deficiência. Luiz Alexandre, bem-vindo para a Paradesporto TV. Fazia um tempo que a gente conversava já, trocávamos umas mensagens de WhatsApp. Satisfação estar te conhecendo, te ter aqui no nosso 15 minutos aqui da Paradesporto TV. Oi, Luiz, obrigado. A gente vai ficar aqui. Oi, Luiz. Obrigado, Luiz. Pois não, Luiz, né? Todo mundo Luiz aqui. Não, agradeço. Na minha casa, todo mundo é Luiz. Meu pai, meus irmãos, meus primos, meu sobrinho. Não rolou uma criatividade na família, né? Não, te agradeço bastante aí pelo convite. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar da pauta da pessoa com deficiência. falar em primeira pessoa não é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Meu blog não existe para isso, né? Não é feito para divulgar o meu nome, mas os projetos que são sérios, a gente participa, né? E eu te agradeço pelo convite. Estamos à disposição aí. Vamos papiar. Isso aí. Vamos começar do princípio, então, Luiz. Vamos começar falando aí da tua formação aí no jornalismo, né? Como é que foi isso aí? Aquela história, né? Enfrentaste muitas barreiras aí. Como é que começou essa tua trajetória aí? Cara, eu sou filho e afilhado de jornalista. Eu tenho 49 anos. Fim filho e afilhado de jornalista. Sou jornalista desde 1900. Eu comecei na profissão em 96. Entrei na faculdade em 94. Comecei sempre na profissão em 96, no jornal A Tribuna, aqui na cidade de Santos, onde eu moro atualmente. Eu sou filho e afilhado de jornalista. Meu pai, Luiz Carlos Ventura, morreu muito novo. Morreu com 29 anos. Uma reportagem no Vale do Ribeira, trabalhando pela Folha. Meu padrinho chama Vanderlei Bidei. Era do Estadão. Está aposentado já. Está perto de fazer 80 anos, alguma coisa assim. Meus irmãos também. Todos os padrinhos dos meus irmãos eram todos jornalistas. Infelizmente, os dois padrinhos já faleceram. Paulo Tavares e José Aparecido. Todos da Folha. Todos trabalhavam juntos na Folha. Então, eu sempre tive o jornalismo presente dentro da minha casa. As conversas, as pautas, os debates. E eles todos foram jornalistas dos anos 70. Então, você imagina as pancadas que eles não levaram. Então, eu sempre entendi que eu poderia ser jornalista. Mas eu não tinha essa certeza ainda. Antes de fazer jornalismo, antes de fazer faculdade de jornalismo, eu fiz teatro. Estudei teatro. Não necessariamente porque eu tinha uma ideia artística. Mas eu lia muito sobre teatro. Porque meu pai tinha muito livro sobre teatro. Meu pai tinha uma biblioteca muito grande. E aí a gente herdou essa biblioteca. Muitos livros de peças de teatro que falavam sobre a importância do jornalista e da imprensa. Eu tinha um caso, um livro da peça Bye Bye Brasil. Bye Bye Brasil não. Brasil Brasil. Que foi ensinado no Teatro de Arena, produzido pelo Paulo Altran. Uma peça bastante famosa. Quando eu fiz o teatro, um dos textos que nós estudamos ainda aqui na Baixada era chamada A Semente. Que era um texto do Dianfrancesco Guarnieri. Que naquela época era a primeira vez que estava sendo encenado. Eles tinham acabado de fazer. E aquela peça falava também da importância do jornalismo, do jornalista, da imprensa e tudo mais. Então, foi o teatro, no final das contas. Que me puncionou para o jornalismo. Fiz faculdade. Aqui em Santos, Universidade de Santa Cecília. Mas tem uma coisa importante que precisa ser dita, que é o seguinte. Nessa época, eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma neuropatia que provoca atrofia muscular progressiva. Não tem cura. Eu tenho atrofia na mão, atrofia nos pés. Problemas de coluna, dificuldades reais de locomoção, de mobilidade. Mas eu era muito mais novo e não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. Então, dentro da minha casa, a gente nunca cogitou de que eu não pudesse fazer alguma coisa porque eu tinha deficiência. A deficiência, embora ela estivesse presente fisicamente, causando uma dificuldade, ela não existia no conceito. Ninguém na minha casa entendia o que era isso. Então, a gente não criou a barreira. E ninguém criou a barreira para que eu não pudesse estudar, por exemplo. Eu fiz a faculdade de jornalismo, entrei no Jornal da Tribuna. Na época, eu tinha uma veia mais voltada para a questão da tecnologia, tinha feito cursos de programação HTML e tal. E o Jornal da Tribuna tinha lá um projeto inicial de jornal de internet. Eu entrei nesse projeto. Trabalhei no Jornal da Tribuna até o ano 2000. No ano 2000, eu botei para São Paulo. Trabalhei em algumas agências de comunicação, mas não era a minha praia. Minha praia sempre foi ser repórter. Eu sou do cara que gosta de perguntar, não do que gosta de responder. E aí, eu, entre indas e vindas, trabalhei na Editora Abril, trabalhei no Jornal do Diário do Comércio. Mas tudo isso ainda era, numa época anterior, a eu compreender que eu era uma pessoa com deficiência. Eu convivia com todas as minhas dificuldades, mas eu ainda não tinha essa ideia formada dentro da minha cabeça. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu, por questões de indicação médica, eu praticava muita arte marcial. Eu fiz capoeira, fiz jiu-jitsu, karatê, kung fu, essas coisas todas, por causa da questão do alongamento, do exercício físico. Não necessariamente porque sair na porrada era bacana, né? E eu fiz muito tempo de natação também, fiz quase 20 anos de natação. Quando eu fiz Aikido, o meu sensei de Aikido tinha uma vivência muito grande no universo da pessoa com deficiência, porque a esposa dele era cega, a mãe dos três filhos dele. E ela era mestre de Aikido também. E aí, ele vendo as minhas dificuldades físicas, porque aí você faz a coisa descalço, né? Eu tenho uma questão do equilíbrio, eu tenho muita dificuldade de equilíbrio e tal. Ele falou, olha, você é uma pessoa com deficiência. Eu falava, cara, talvez sim, mas eu não sei o que é isso. E ele falou, você pode fazer parte da cota de pessoas com deficiência para trabalhar. Eu sequer imaginava a existência da lei de cotas. Isso é, digamos, 2005, por aí. Mais ou menos nessa época, 2006, na verdade, quando ainda existia o Orkut, eu tinha uma amiga de Santos que trabalhava no Sistema Globo de Rádio, a DCB era em Rádio Globo. O Orkut entrega a idade, hein? Ah, tudo bem, a minha idade não é uma vergonha, né? E o nosso cabelo branco tem que demonstrar sabedoria, né? Então, a gente tem que ter orgulho dele, né? E ela me falou que a Rádio CB procurava jornalistas, mas que tinham que ser pessoas com deficiência. Porque, esse é um debate que se faz até hoje, a coisa da lei de cotas, as empresas, quando começaram a realmente serem fiscalizadas para a contratação de pessoas com deficiência pelas exigências da lei de cotas, as empresas entraram num parafuso de não saber como fazer isso e começar a focar na deficiência, né? Contratar uma pessoa, porque ela é uma pessoa com deficiência. E eu falei Rádio CBN, Rádio Globo, eu nunca tive muito interesse em trabalhar com microfone, em rádio e em TV. Eu sempre fui um cara que gostou de escrever, mas não de ficar falando e tal. Embora, numa entrevista como a nossa, eu falei bastante, mas não era uma coisa da minha vaidade de ficar falando ou mostrando a minha cara. Mas, enfim, a Rádio CBN era uma rádio forte, era um sistema bom para trabalhar. Eu não tinha essa experiência nenhuma. E aí eu liguei na rádio e eu já tinha feito curso de locução de rádio na época da faculdade. Eu tinha feito curso de dublagem. Além do teatro, eu tinha feito curso de dublagem com o Silvio Navas. O Silvio Navas era o dublador que fazia a voz do Munhá, entre outras pessoas. O Silvio Navas dublava o Kirk Douglas, ele faz a voz do Joe Passi, não esqueceram de mim, infelizmente já faleceu. E aí eu fiz, fui na CBN, liguei para a CBN e falei, olha, não soube que vocês estão procurando jornalistas para a conta de pessoas com deficiência, eu acho que eu posso fazer parte. E aí tem um episódio interessante. Antes de ir à CBN, eu fui à sede do CONAD, aqui em Santos, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque eu estava encafifado se eu ia tirar o espaço de uma pessoa com deficiência de verdade, porque eu não me considerava isso. E aí eu entrei no CONAD e era hora de almoço, não tinha ninguém. Bati na porta, entrei, estava em uma sala vazia, um monte de mesas altas, nenhuma cadeira. Tinha uma cadeira jogada no campo. Eu falei, oxe, o que é isso? Bati na porta, uma moça apareceu, eu falei, olha, eu queria conversar, precisava de moça orientações e tal. Ah, não, não, pega aquela cadeira, senta aqui. Beleza. A mesa batia aqui assim, sabe, numa mesa alta. Falei, olha, acontece isso, a CBN e tal, ela me explicou, não, você não vai tirar a vaga de ninguém, porque se você for lá, como jornalista, e passar num processo seletivo de jornalista, você entrou pela sua capacidade, e não por causa da sua deficiência. A sua deficiência é só uma característica que eles não te contratariam sem a lei de cópias. Tá bom? Tá bom. Então, fiquei mais aliviado e perguntei pra ela, por que a cliente não tem cadeira? E ela falou, porque todo mundo aqui é cadeirante, então a gente não precisa de uma cadeira. Ah, tá certo. Veja só os detalhes da vida. Muito bem. Fui na CBN, e aí na CBN eu fiz um teste de voz e um teste de texto. E, evidentemente, porque eu não tinha uma experiência, foi muito fácil pra mim. E aí eu passei, entrei na rádio CBN. Na rádio CBN, que eu tive a primeira, o primeiro impacto, a primeira vivência de falar eu sou uma pessoa com deficiência. E aí, a partir disso, que eu comecei a procurar, a tentar entender mais isso, e comecei a prestar mais atenção nas reportagens que tratavam desse tema. E aí foi nesse momento que eu vi que era muito ruim. eu falava, não, isso está errado. Essa representatividade está errada. Não é isso. Eu não sou essa pessoa que eles estão mostrando. Eu não sou esse super-herói que eles estão mostrando. E eu não sou esse cara derrotado que eles mostram. Porque é o extremo, né? De maneira geral, as reportagens mostram o extremo. Pessoa derrotada... É verdade. Exatamente. Mas na CBN não rolou um espaço pra esse tipo de atividade. Pra falar sobre isso, tinha uma coluna do próprio Silvio Torquato, que foi secretário municipal e se falaram há pouco tempo. Então, eles estavam, digamos, bastante amparados lá sobre isso. E eu ainda não tinha uma experiência suficiente pra isso. Quando eu saí da CBN, em 2006, quando eu saí da CBN, em 2011, cinco anos depois, e fui pro Estadão, já fui como editor no Estadão, já tinha uma vivência maior. E aí, no Estadão, quando surgiu um espaço lá, aberto pela direção do jornal, eu sugeri o blog. E o blog foi aceito, o projeto está lá até hoje. Os obstáculos que eu enfrentei nesse período todo que eu estou te falando, hoje eles são mais claros pra mim do que eram na época que eu exerci a minha profissão. Porque ninguém nunca apontou o meu dedo e disse pra mim, não vou te contratar porque você não vai conseguir fazer. A própria CBN, quando me contratou, nunca me colocou numa posição de inferioridade ou nunca me renegou uma pauta na rua porque talvez eu não pudesse fazer. E eu trabalhei, 95% do tempo que eu trabalhei na CBN, eu trabalhei de madrugada, minha noite, às sete da manhã, na cidade de São Paulo. Você imagina o que eu fazia. Quando não era enchente, era assassinato, quando não era assassinato, era sequestro, quando não era sequestro, era desabamento, quando não era desabamento, era qualquer outra tragédia. E a gente ia muito nos locais com maior dificuldade de acesso pra própria polícia, pras ambulâncias, enfim, pras viaturas do jornal, da revista, da Rádio. Então, o que eu enfrentei de obstáculo foi porque eu não tinha condição física, muitas vezes, de chegar ao local onde acontecia a pauta. Mas eu ia. eu ia, eu caía, eu levantava, eu me ralava, eu me machucava, eu cheguei a cair em córrego, eu cheguei a... Enfim, tudo que você imagina que pode ter acontecido. Teve uma vez que um morro desabou em cima da gente, assim, num temporal, e eu corri sem saber que eu sabia correr. Entendeu? Então, a minha carreira jornalística, ela se moldou fora da questão da deficiência. Sabe? Quando eu fui efetivamente me apresentar como jornalista, que é uma pessoa com deficiência, a minha experiência nessa área já era grande. Então, não havia um argumento pra não me dar aquela vaga. O argumento seria que se eu não fizesse bem o trabalho, né? Porque dependia mais do meu esforço. A minha trajetória é mais ou menos essa. E o... O blog, o Vencer Limites, ele surge, então, no começo do ano 2000? E 12. 2012. O blog é o seguinte, depois de toda essa situação toda, eu fui pro Estadão. Eu era editor da Home do Estadão, a página principal do Estadão. eu liderava a equipe que trabalhava de manhã, das cinco da manhã a uma da tarde. Horário ótimo pra trabalhar, inclusive. Saiu uma hora da tarde e ia pra vida, né? Ia pra academia, na padaria, essas casais de São Paulo, maravilhoso. E aí, tinha uma reunião mensal dos editores com o editor executivo do portal e a diretora de projetos digitais. Chama Cláudia Belfort, nome da diretor. E o Estadão sempre teve muitos blogs. Eu acho que eles têm hoje uma média de uns 150 blogs. Na época, tinha mais ou menos isso. Só que eles eram muito focados em política, economia e esporte. E aí, ela falou, olha, a gente está em busca de blogs e blogueiros e projetos que fujam dessas temáticas habituais. A gente precisa de gente que fale sobre outras coisas. e aí, eu sugeri o projeto. Isso foi setembro de 2012. Eu sugeri o projeto. Falei, olha, eu acho que pode ter. Ela falou, manda para mim. Mandei, uns três dias depois ela aprovou. E nós colocamos no ar. Entrou no ar no dia 11 de setembro, coincidentemente, dia 11 de setembro de 2012, às 11 horas da manhã. A primeira matéria, eu tenho quase 1.400 reportagens publicadas hoje. A primeira matéria, eu entrevistei o Mara Gabrilli, entrevistei o Leonardo Nemo, que era do Instituto Paradigma, entrevistei o Moisés Bauer, que já foi secretário nacional, que é de vários locais diferentes, e entrevistei a dona Tereza Domaral, que é até hoje presidente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Rio, e é o IBDD. E a dona Tereza me falou uma coisa, em 2012. É o título da primeira matéria. Pessoas com Deficiência no Brasil são não cidadãos. Esse é o título da matéria. Então, o blog entrou no ar com uma proposta, que é a mesma proposta até hoje, de divulgar notícias sobre o universo da pessoa com deficiência. Eu chamo de universo da pessoa com deficiência porque tem muitos mundos, né? Então, é um universo com muitos mundos. E eu mantenho essa linha de trabalho até hoje. Qual que é a questão? A questão é que eu não criei nada no... Eu apenas retirei a maquiagem. Sabe? Eu retirei a maquiagem que a imprensa, infelizmente, costuma dar para esse tema. Dos extremos, né? Pessoa com deficiência que está lá, não consegue sair de casa, ou super-herói. Eu tirei esses extremos. Falei, não, não, não é isso. É notícia. Então, como a deficiência é uma constante, o que eu vou falar é o que está em volta disso. Eu falo sobre o que está em volta. Tudo que estiver em volta, processos, projetos, política pública, direitos, deveres, denúncias, enfim, inovação, tecnologia, não dá para listar. É muito grande. Dentro, até pegando o gancho nisso que tu falou, né? Eu acho que esse é o ponto interessante exatamente, né? do blog Vencer Limites e é uma coisa que chama a atenção, né? Nós estamos aí em 2021 e são tão poucas iniciativas para trazer notícias, né? Dessa, desse campo, né? Porque a gente tem um público enorme aí, né? Enorme de pessoas com deficiência que querem notícias, né? E a gente tem tanta dificuldade para encontrar, né? Aí eu te faria uma pergunta, assim, Aleph Luiz, ao que que tu acredita isso da gente ter tão pouco espaço, né? E tão poucas iniciativas também. O que que, na tua opinião, assim, por que que ainda em 2021, com um público tão grande de pessoas com deficiência, a gente ainda tem essa carência tão grande de espaços informativos, né? Eu acho que é uma mistura de desconhecimento com desinteresse. E eu acho que um gera o outro e vice-versa, e vice-versa. As pessoas que não conhecem não têm interesse e as pessoas que não têm interesse não vão conhecer. Para mim, esse é o principal problema. A gente fazendo uma comparação com a questão, por exemplo, da inclusão no mercado de trabalho e a lei de cotas, os programas inclusivos das empresas, você vê que um programa inclusivo só funciona de verdade, ele só tem um sucesso dentro da empresa, no sentido de que a pessoa com deficiência ela tem uma carreira de evolução naquela empresa, uma trajetória profissional ascendente, né? Em que ela começa num cargo de menor responsabilidade e vai galgando outras oportunidades e pela capacidade dela se torna gerente, diretor e tal lá pra frente. Esse programa de inclusão só funciona quando ele é implementado de cima para baixo, ou seja, a direção máxima da empresa, a presidência, seja lá quem for, estabelece que esse programa tem que ter sucesso. Então, as pessoas todas que fazem parte daquela hierarquia vão trabalhar muitas vezes sem querer fazer, mas vão fazer porque é uma obrigação da empresa a transformar aquele projeto em um projeto real. Dentro da imprensa é a mesma coisa. Qualquer órgão de imprensa é um veículo, é uma empresa. A falta de espaço para tratar disso e a dificuldade que existe das redações tratarem esse tema de maneira mais concreta, a minha avaliação é que ela é um resultado da falta de determinações e de conhecimento das direções, dos donos dos veículos, dos diretores, dos editores e também porque você não tem uma formação e nenhum tipo de qualquer pincelada de conhecimento sobre esse tema nas faculdades. Então, você leva para as redações profissionais que não conhecem isso, que não sabem nada sobre isso e chegam na redação e recebem um discurso viciado, ultrapassado, cheio de erros e você chega em uma empresa e tenta levar essa informação, mas a direção das empresas não abre espaço para isso. A minha história no Estadão é uma comprovação dessa minha teoria porque a oportunidade que eu tive de criar o blog e de manter o blog lá até hoje foi aberta por uma diretora da empresa, a Claudia Belfort, que abriu e falou não, vamos colocar esse blog no ar porque o tema é importante. E aí colocaram o blog no ar e o blog está lá até hoje. O que falta para que isso se torne uma situação cotidiana? Se você pensar numa redação habitual e separar isso pelas editorias, você vai ter economia, política, esporte, saúde, lazer, cultura, tecnologia, inovação, empreendedorismo, empresas, jornal do carro, sei lá, vai embora, tudo que é editoria que você imagina tem lá. E aí você não tem dentro dessas editorias um profissional para levar as informações do universo da pessoa com deficiência para dividir entre as editorias. Você não tem, por exemplo, o Ventura na Renéão de Pauta lá para falar que, olha, economia hoje tem uma pauta muito legal sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência, aumentou o número, olha aqui, esse número subiu de X para Y. olha a saúde, olha, tem essa informação muito importante aqui sobre um novo tratamento que pode revolucionar a melhorar a situação das pessoas que são retroapléticas. Olha aqui, fulano de tecnologia, esse é um novo aplicativo que surgiu para melhorar a situação das pessoas que são cegas. Olha que comportamento. O universo da suudez é um universo com uma boa diversidade, então é interessante fazer uma matéria para destacar a diversidade da surdez, não é só livros, tem livros, tem legenda, tem aparelho auditivo, tem implante coclear, não tem isso. De maneira geral, o foco das reportagens sobre o universo da pessoa com deficiência é a deficiência, não é o assunto, entendeu? Teve recentemente uma matéria que eu vi de um rapaz cego que se formou em direito e não lembro exatamente os detalhes, matéria de TV. A TV tem muitas tentações dentro do universo da pessoa com deficiência de transformar aquilo num espetáculo, uma câmera lenta, musiquinha, aquela coisa toda. O rapaz... Eu estou rindo aqui, mas eu estou rindo de trágico, não é de engraçado. É verdade, né? É verdade. A gente vê uma pessoa com deficiência na TV, basicamente a mesma coisa, de 50 anos atrás, a musiquinha triste, câmera lenta, o cara tocando violão e andando de skate. Aí a matéria falava sobre o cara que se formou em direito e ele fez um... Ele foi orador da turma, foi essa a história. Ele foi orador da turma e era cego. E ele foi orador da turma usando aquele Orkan Mayai, que é aquele dispositivo que cola aqui no óculos e o cara ouve e consegue ler o que está escrito. A matéria inteira, inteira, ficou focando na deficiência do cara. Por que fulano é cego e não sei o que lá? Por que fulano é cego e não sei o que lá? Por que fulano é cego e não sei o que lá? A palavra que fulano é cego deve ter aparecido em 90% das frases. Isso é absolutamente desnecessário, entendeu? Não há necessidade de você ficar destacando que o cara é cego o tempo todo. A gente já sabe que ela é cego. Eu falei, gente, chega! Eu já sei que ela é cego. Discuti com a televisão. E qual que era a pauta? A pauta era uma tecnologia que, na verdade, deveria ser, né? A pauta é uma tecnologia que melhora a acessibilidade e garante acesso de pessoas cegas a textos que não são produzidos em braile. A pauta era essa. O cara falou, mas a pauta era o equipamento. Mas a pauta não falou sobre o equipamento, nem citou o nome do equipamento. Ficou falando do cara que era cego. E, de maneira geral, as pautas fazem isso. foca na deficiência. E o que eu falo para todo mundo é esquece a deficiência. A deficiência é uma constante, ela já está ali. Você não precisa citar ela o tempo todo. Qual é o tema? Qual é a pauta? Qual é o assunto da matéria? E é isso que eu faço. Eu creio que funciona por dois motivos. Primeiro, porque eu faço há oito, quase nove anos. Segundo, porque eu faço mais de mil e tantas matérias publicadas seguindo essa estrutura de trabalho. O que falta basicamente é o interesse real das direções em ampliar esse projeto e levar para as redações profissionais que dêem aos jornalistas que estão ali a divisão das pautas com essa temática. Então, você poderia ter um editor lá dentro que poderia também ter essa opção. Se você colocar um cara lá dentro só para fazer isso, ninguém vai empregar esse cara. porque é uma função muito reduzida. Mas, se você criar uma função em que o cara também faça isso, vai lá e dá para uma sequência de pautas sobre esse trabalho provavelmente funciona. Luiz, estamos aqui com 27 minutos. Como a nossa proposta do programa é 15 minutos, mas a gente vai mais além, é 15 mais 15. É, então, infelizmente, o nosso tempo está se encerrando aí, mas eu acho que ficou um aperitivo, acho muito interessante esse bate-papo aí contigo, acho que a gente vai ter que conversar outra hora aqui na Paradesporto TV com mais tempo, inclusive. me dá umas duas, três horas aí que a gente consegue. Mas eu queria, então, assim, para encerrar, eu sempre deixo aí um espaço final para entrevistado, convidado, falar, falar sobre alguma coisa que eu não perguntei, ou alguma coisa que queira dizer aí no encerramento. e já agradeço desde logo aí a tua presença, foi um prazer te conhecer, estou te conhecendo hoje e bater um papo aí contigo. Obrigado pelo convite, muito bacana participar. O que eu acho que é importante dizer, principalmente no momento atual, em que a gente está sofrendo uma sequência de ataques aos direitos garantidos na esfera federal, nas esferas estaduais, nas esferas municipais, vários projetos que tentam reduzir a abrangência da lei de gotas, os projetos aqui no estado de São Paulo que tentaram reduzir o acesso a isenções de IPVA, ICMS, para uso dos carros, enfim, outros tantos projetos que tentam minimizar a importância do cidadão com deficiência, parece até uma incongruência falar um cidadão com deficiência, mas é uma verdade, somos todos cidadãos com deficiência e sem deficiência. Nesse momento, o que falta dentro do universo da pessoa com deficiência é um alinhamento de discurso, um alinhamento de entendimento sobre o que é mais importante e um alinhamento entre as próprias instituições, porque há uma rivalidade, há uma rivalidade muito perigosa para a evolução das pautas das pessoas com deficiência, das políticas públicas, uma rivalidade muitas vezes que tem base numa proposta individualista de que a minha causa é mais importante do que a causa daquela pessoa lá, uma rivalidade que transforma uma situação cotidiana uma guerra, até às vezes por causa de um termo que é usado, por causa de um símbolo que é usado, o fulano acha que o símbolo A não condiz com aquela situação, mas o fulano B discorda dele e eles ficam brigando por causa de um símbolo enquanto a situação não deve ser essa. Então, a minha avaliação é que precisa ter um alinhamento dessas ações. As instituições, as pessoas com deficiência, todo mundo que atua nesse setor precisa parar de ser rival. Essa rivalidade não serve para a gente. Essa rivalidade atrapalha, ela dificulta, ela quebra uma corrente que pode nos ajudar a remover definitivamente essa redoma de invisibilidade que existe e levar para as empresas, para o mundo, para a sociedade, essa questão da pessoa com deficiência como um consumidor, como um cidadão, como uma pessoa que tem uma deficiência, mas, antes de tudo, uma pessoa. a minha, e esse é um momento muito importante para isso. A minha mensagem é que a gente precisa deixar essa rivalidade de lado, essas infantilidades, essas imaturidades, esses ataques que tem frequentemente, essas trocas de ofensas que tem na internet e tudo mais, principalmente, e tentar caminhar numa proposta mais fortalecida pela União. Isso aí, grande, grande encerramento, ótima, ótimas considerações, aí, eu concordo 100% contigo. Luiz, agradeço, então, a tua presença, aí, foi um grande prazer estar te conhecendo pessoalmente, né, eu tenho dito aqui que o virtual é um pessoalmente, né, nesses tempos aí de pandemia, então foi uma satisfação muito grande, espero poder te rever aí, te ter de novo aqui na Paradespor TV ou nos encontrarmos em outros fóruns aí, né, e, claro, desejar um grande sucesso aí pra... Obrigado, por vencer sem limites, vencer limites, vencer limites, que é um espaço que realmente, não tô dizendo assim só porque tu tá aqui hoje, é meu entrevistado, mas realmente é uma das grandes fontes de informação aí que eu tenho pelo menos e compartilho na RS para Desporto a gente joga lá nos grupos que eu acho que é uma forma que a gente precisa realmente de passar o noticiário nosso, né, e desfazer alguns estigmas aí que pairam sobre a pessoa com deficiência, né. Essa é a meta. Então é isso, pessoal, agradecer a todo mundo que nos assistiu hoje aí, lembrar que o 15 minutos aí, nós estamos lançando aí, hoje estamos na segunda semana aí, né, toda segunda e toda quinta-feira, a princípio, às oito da noite, estreia aí um 15 minutos novo, hoje estamos com 33 minutos e 50, mas o programa é 15 minutos, né. Quando, assim, eu até falei para os outros entrevistados aí que a gente já fez, né, quando a entrevista vai longe é porque realmente o entrevistado é bom, é tipo aquela do, no programa do Jô Soares 11 e meia, que começava sempre a uma da manhã, né, e quando o convidado ia embora, a plateia, né, fazia aquele... Como a gente não tem plateia aqui, o nosso ar é o tempo, né, se a entrevista foi longa, quer dizer que teve conteúdo, que o convidado era bom, né. Então é isso, obrigado, pessoal, valeu, até o próximo 15 minutos aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.